Acalma o coração, não precisa mais chorar, não tenha medo não. Esse quadro vai mudar, sou o deus da provisão, eu fiz da rocha água brotar, eu tenho a solução, só precisas confiar. Eu sou teu deus e jamais te esqueci, descansa e confia em mim, o milagre e a cura derramo em ti. Não temas, eu estou aqui. Acalma o coração, não precisa mais chorar, não tenha medo não. Esse quadro vai mudar, sou o deus da provisão, eu fiz da rocha água brotar, eu tenho a solução, só precisas confiar. Eu sou teu deus e jamais te esqueci, descansa e confia em mim, o milagre e a cura derramo em ti. Não temas, eu estou aqui. Acalma teu coração, descansa, eu sou provisão. Acalma teu coração, acalma teu coração.